Oi gente, tudo bem? É o seguinte, resolvi fazer esse vídeo esclarecedor porque muitas pessoas perguntam para mim, tem uma série de dúvidas e assim eu vejo que tem algumas que são muito recorrentes, né? Então resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas com vocês, tá? É o seguinte, primeiro vamos falar sobre espada. Não existe espada para TS ou espada para tribal ou espada para dança do ventre. Existe espada clássica, estilo clássico ou estilo turco, tá? Então fica a critério da bailarina de escolher qual tipo de espada ela quer usar na sua dança, tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma espada, essa aqui é um estilo que a gente chama de clássico, tá vendo? Ela tem esse tipo de formato, a espada clássica, essa espada inclusive é do Omar Nabussi, espada que eu usei por muitos anos, esse é um estilo clássico de espada, essa aqui é o estilo turco, tá? Que lembra uma cimitarra, tá? Então a diferença delas é, tá nesse formato, nessa curvatura, tá? Então é assim, o que eu tenho que deixar claro é que você pode tanto utilizar para TS, como para dança do ventre, como para o tribal, a espada estilo turco ou a espada estilo clássico, entendeu? Não existe espada própria para um estilo, existe espada que você pode dançar qualquer dança que você queira, tá? Então, ah, eu posso utilizar a espada espada turca para dançar a dança do ventre? Lógico que pode. Posso utilizar a espada clássica para dançar tribal? Pode, tá? Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Mais uma coisa, esnujes. Olha só, nós temos, não existe esnuje próprio para a TS, esnuje próprio para o tribal ou esnuje próprio para a dança do ventre. Existem esnujes grandes, esnujes, esnujes pequenos, né? Então, o que acontece? Você pode utilizar, deixa eu aproximar aqui, ó, diferença de tamanho, né? Aqui. Você pode utilizar para a sua dança qualquer esnuje, tá? Então, eu posso utilizar esnujes pequeno para dançar a TS? Pode. Posso utilizar esnujes grande para dançar a dança do ventre? Pode. Então, vai ao seu critério, tá? É você que escolhe que tipo de esnuje você vai usar para a sua dança. Pode ser um esnujo pequeno, tá vendo? Como pode ser um esnujo grande, tá? Fica ao seu critério. É isso que eu queria deixar claro, gente, porque muitas pessoas me perguntam. Ah, a sua espada é para a TS? Não, a minha espada é para dançar, né? O que você quer dançar, tá? Pode ser para a dança do ventre, para a TS, para a tribal. Seu esnujo é para a TS? Não, o meu esnujo é para dançar, né? Então, eu mesma utilizo os meus esnujes e as minhas espadas para as três danças ao qual eu tenho formação. Entenderam? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Então, vamos dançar e ser felizes, tá bom? Beijos!